Música Muitíssimo boa tarde, o Bande Mulher está começando, sexta-feira é dia de moda e hoje nós vamos trazer a moda fitness. O Ministério da Saúde divulgou que em 11 anos aumentou em 24% o número de pessoas que estão praticando atividade física, é um número que não para de crescer e na prática de atividade física, além de cuidar do corpo, você está garantindo, claro, qualidade de vida e cuidados para sua mente. Quem conversa comigo hoje é a estilista Júlia Lopes e a Fernanda Panaro, que são fundadoras de uma marca fitness e a gente vai saber tudo. Comigo também aqui no estúdio a empresária Lívia Correia, que é manicure e vai nos ensinar um pouco sobre uma tendência que é a unha degradê. Bom, sejam bem-vindas, vem para cá meninas, boa tarde, Fernanda, Júlia, tudo bem? Eu já soube que vocês trouxeram alguns modelitos aí para a gente mostrar e o que impressiona a todos que a cada dia, antigamente, né, a gente usava uma roupa, era um shortinho, uma camiseta, ia malhar ou ia andar de bicicleta, enfim. Hoje, a e-academia, às vezes, parece um evento, porque as meninas se produzem de fato. Isso aí. Não é? É verdade. É, porque hoje não tem, todo mundo quer ter um corpo melhor, todo mundo em busca de uma saúde e aí a gente, já que tem que ir todo dia, todo mundo quer um estímulo extra, né? Então, um look fitness bonito faz toda a diferença na hora de treinar. É, a gente tem, a gente vai começar agora com o desfile para que a gente veja e vocês vão comentar comigo, tá bom? E a gente vai tirando as dúvidas sobre essa moda e essa tendência que vem forte a cada ano, uma hora é sainha, uma hora é macacão, tem as estampas também, tem meninas que vão às academias com animal print, entre outras coisas. E a gente admira e, lógico, como mulheres queremos saber para ficar bonitas sempre, né? Vamos lá? Vamos lá. Vocês podem conduzir a passarela de vocês, por favor. Vamos chamar o primeiro modelo. Ela tá com um look, com a cor que vai ser muito usada no verão, que é o tom claro, né? Pastel, o rosa clarinho. Esse vai ser o hit, tanto o rosa clarinho quanto o azul clarinho, são cores que vão ser muito usadas nesse verão. E assim, as pessoas ainda não se adaptaram agora que tá chegando aqui no Brasil, lá fora já é uma realidade e agora tá chegando aqui. Qual a tendência e o que as pessoas mais procuram? A tendência hoje de mercado é o conforto, em primeiro lugar, e a tecnologia. E, em segundo lugar, um estilo que acompanha a moda lá de fora também. Até porque o Rio de Janeiro é uma cidade que respira muito. As pessoas aqui gostam de se cuidar bastante, cuidar do corpo, então acho que isso tudo também propicia que essa moda seja bem mais forte, né? Olha aí, por exemplo, comenta pra gente, Fernanda. Pois é, esse look é uma camisetinha básica, que a gente pode, você pode usar ela amarradinha ou soltinha. A gente também trabalha com bolsas também que completam o look, também todo o look a gente sempre se preocupa, porque o fitness vai além da roupa. E esse shortinho, ele é até do material que as meninas estão assim adorando, por ser um tecido que ele tem uma tecnologia, né? Olha, deixa eu só dar uma pausinha aqui com vocês, né? Nos looks, fitness, pra falar de outro assunto. Você se lembra da unha arco-íris? Pois ela voltou de cara nova. Tudo repagina, né? Eu lembro que a minha tia tinha um armário, gente. Se eu soubesse, por exemplo, que o lurex iria voltar com tudo, eu tinha guardado aquele armário desde aquela época. Porque eu criança, brincava com as peças dela, umas blusas maravilhosas, essas mangas bufantes que a gente vê hoje. Nossa, eu falei, gente, como a gente tem... Nunca mais a gente pensou que deveria. Exato, nunca mais. Nunca mais. A gente poder... É por isso que tem algumas peças, né? Em vários estilos, de vários estilos que a gente precisa guardar. A gente tem que doar, sim, aquilo que a gente não usa. Mas tem as peças coringas que elas vão e voltam. Às vezes com repaginadazinha diferente, mas sempre voltam. Então, o caso também da unha degradê, por exemplo, que estão fazendo o maior sucesso, não é isso? E aí, fala pra mim. Então, Gardênia, hoje a gente tá... A unha degradê, ela mudou de nome. Ela não é mais unha degradê. Ela é a unha baby boomer, que tá sendo muito usada. É uma unha super procurada. É uma reeleitura. É uma reeleitura do degradê. E também tem outro tipo de degradê. É o degradê com várias cores. São cores parecidas e unhas diferentes. Que é a unha Skittle, que chama. A gente já tem a nossa modelo. Já tem a modelo. Seja bem-vinda. Já tem uma mão pronta, não é isso, Lídia? Já, já tem uma mão pronta. Mostra pra gente. Uau! Quer dizer que agora você usa tudo colorido assim? É. É? A unha agora tá sendo usada colorida. Não, ou você fez em várias cores só pra exemplificar. Então, duas cores são degradê, tá? E as outras três são baby boomer. E hoje a gente usa uma unha de cada cor. Como a tendência do verão é a unha com tom neon, então eu coloquei o verde neon, o amarelo neon e o laranja neon. Que tá em alta em todas as partes, né? Tanto em roupa, quanto em unhas e maquiagem. Então você pode começar fazendo? Posso, posso. Daqui a pouco eu venho pra que você possa dar todas as dicas pra gente. Vocês gostam dessa moda que voltou aí? Vocês usam? Usariam, Fernanda? Eu adoro. Pode que a Fernanda não. Ela mais, ela mais. Pode que a Fernanda também não. Ela mais... Eu deixo pro time de estilo. Amarela, você usa? Eu uso. Aquela unha... Outro dia era amarela, né, gente? Amarelão, verde e tal. Eu confesso que eu não consigo usar ainda. Acho legal, acho bonito, né? Quem usa, quem tem esse estilo mais arrojado, acho... Exatamente, você colocou muito bem. Atitude, né? Bom, vamos ver mais um look? Vamos. E aí, o que é que vocês vão trazer? Fala aí, Júlia. O pink. O pink. O pink. Elas gostam muito de pink na academia? Muito, muito. Nunca sai de moda o pink, né? Às vezes vem com nuances diferentes, mas sempre tá na moda. E a gente trouxe também essa etiquetinha que ela vai mostrar, que é um toquezinho neon. Que é o que você tava falando na unha, também vem pro fitness. E esse vem o cois alto também, a blusinha cropped. Agora vocês citaram uma coisa que é bem importante, a palavra tecnologia, né? A tecnologia das roupas. O que mudou, né? Com relação a tecidos, por exemplo? É, o que mudou, assim, principalmente, é três tecnologias básicas que hoje são quase que condição pras peças. A primeira delas é a respirabilidade, né? Os tecidos têm uma tecnologia. Que é do dry, né? Isso aí, o nome da tecnologia é dry. E aí, o que ela faz? Ela pega o seu suor e ela evapora com mais rapidez. Por exemplo, essa roupa que ela tá entrando agora, ela tem essa tecnologia. Ela tem o dry, ela tem também a tecnologia UV, que é proteção solar, porque tem muita atividade feita fora da academia hoje, né? A gente não fica mais preso na academia. Então, também tem essa tecnologia que acompanha a mulher pra rua. E a do outro shortinho que a gente tinha comentado, da transparência. Que é zero transparência, cobre celulite, cobre a perfeição que a gente não gosta, né? Muito bom. Pra gente encerrar, meninas, o que é que é? Quais são as dicas pra quem está nos assistindo agora, né? Seja em casa, seja pela TV ou pela internet, enfim. Pra que a gente possa ir com estilo, né? Legal, bonita, transada, mas com estilo, que eu acho que é importante. E não fazer feio na academia. E aí, Júlia? Eu acho que o principal é você se sentir confortável com o seu corpo e com você mesmo. A gente tem vários recursos pra quem não se sente total confortável. Botar um tapa-bumbum, que a gente até trouxe pra mostrar. A gente até trouxe, se puder trazer. Sim, a gente chama de tapa-bumbum. A gente chama de tapa-bumbum. Então, o Coisal tem dois efeitos. Tira a bolsa aqui, só um minuto. Ele pode ser usado assim, né? Como uma blusinha que a gente amarra, tá? Ah, quer dizer hoje, quer dizer que hoje já tem o tapa-bumbum, que é específico pra isso. Porque antigamente, quando você não estava muito confortável... Ah, era a blusinha. Era a blusinha. Isso. E ele, além desse efeito, ele também tem o efeito de casaqueto. Ah, que legal, gente. Adorei. Então, é dois em um. Dois em um. O dia tá mais fresquinho. Mais fresquinho. Você põe... Muito bom. Amarra na cintura, tem uma peça, duas utilidades. Adorei. Arrasaram. Parabéns. Então, eu acho que o mais importante é você se sentir confortável com você. Porque não tem nada mais bonito do que uma mulher autoconfiante. Verdade. E isso muda completamente o look. Isso é fundamental. Olha, parabéns, né? Muitos jovens empreendedoras, né? Aí, empreendendo nesse país, a gente sabe o quanto é difícil, não é? E as peças são lindas. O programa está sempre de portas abertas. Fernanda. Obrigada a você. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada. E olha, se você entrar agora no Instagram, no meu e no das meninas, vamos saber quais são as regras. Você pode ganhar essa bolsa maravilhosa e também o tapa-bumbum, para você ir para a academia e ficar lindona. Lívia, e aí? Então, Gardena. Me conta os detalhes. Hoje, essa unha que ela está usando é o quê? Isso. É porcelana? Essa unha não é porcelana. É o quê? Gel? Assim, a gente fez uma mistura. Hoje, a gente fez um degradê no gel. Deixa eu dar uma olhada nessa mão. E fez o baby boomer na porcelana nessa mão aqui. Aqui, a gente está fazendo o baby boomer com o gel modado. Por quê? Porque antes a gente fazia com esmalte e hoje a gente faz com gel. Porque hoje em dia a mulher moderna quer praticidade. Ela não quer estar no salão toda hora. E o gel veio para mudar isso. A porcelana também, fibra de vidro. Não, de fato, você com o hino de porcelana, o gel, você demora muito mais para fazer, né? A cutícula cresce menos e o esmalte tem uma durabilidade absurda. Excepcional. Pode durar até 30 dias. Verdade. Sem precisar renovar a cor, porque ela continua, permanece brilhando. Então, eu vou aproveitar que a Liv está aqui, depois do intervalo lógico, que eu vou explorar um pouquinho para tirar algumas dúvidas dos cuidados com as unhas. Ela vai continuar fazendo essa tendência. Você continua com a gente, lógico, porque ainda hoje tem receita. E que tal aprender a preparar uma comida japonesa? É, e tem ainda o projeto Verão 2020, hoje falando em treinamento funcional. Aproveitando, olha, já tem roupinha de academia aí, todas as dicas. Daí você já compra a sua roupinha maravilhosa. Depois você vai aprender o treinamento funcional para ficar toda linda, sarada. Ainda dá tempo, gente. Verão está aí. Vamos nos exercitar. É saúde física, mental, independente. Se você quer, pelo físico, ah, não, eu gosto do jeito que eu estou, mas tem que fazer um exercício. Pelo menos caminhar, né? Tem que ser. Tá aí na hora do café, nós vamos ter os atores do espetáculo Paraíso Perdido. A peça, o programa está só começando. Não sai daí, a gente volta já. O mercado de produtores do Uptal é inspirado em grandes mercados mundiais. Um incrível espaço gastronômico diversificado que conquistará você. Cozinha Nacional e Internacional. Conheça um pouco mais. Diretamente de Portugal, a Desgarrada desembarca na Barra da Tijuca dentro do Shopping Amptal. Com receitas passadas por gerações, a Desgarrada oferece o melhor da gastronomia portuguesa, além de variados pratos e os famosos doces portugueses. A Desgarrada, um lugar para tripeiros, alfacinhas e cariocas vivenciarem momentos desgarrados na companhia de amigos e uma boa gastronomia luso-carioca. Fleu de Beer Cervejaria, a sua melhor opção na Barra da Tijuca. Shopping e cervejas artesanais na cervejaria Cidade Imperial Petrópolis. Grande variedade de petiscos como o joelho de porco com batata roste, pernil, costela bovina, sanduíches e nossa linha completa de embutidos da Berna. Linguiça com provolone, linguiça de cordeiro, salsichão alemão, pateis, frios. Isso tudo em um ambiente agradável. Shopping Uptown, na Barra da Tijuca. Ô cabra, quem disse que tu precisa ir a São Cristóvão para conhecer as tradições nordestinas? O pedacinho mais gostoso do Nordeste agora tá pertinho do C, filho do cabrunco. No armazém nordestino tu encontra de um tudo. Comida, música e tradições típicas da região mais arretada do Brasil. Você vai abobalhar com os nossos beliscos e delícias da terra e do mar. Pronto, é moleza nos achar. Estamos no mercado de produtores do Shopping Uptown, nas redes sociais e no iFood. Tá esperando o que pra nos conhecer, abestado? Simão Distribuidor é uma empresa que se destaca no atendimento da necessidade dos clientes, focando sempre em inovação, diversidade, atendimento de excelência e bom preço, contando com uma qualidade incrível de mais de 10 mil itens diferentes. Temos tudo para o seu negócio. O seu cantinho do churrasco merece atenção. Passa aqui e compre tudo o que precisa para deixar o seu cantinho ser ainda mais funcional. Venha conhecer nossa loja ou acesse nosso site. Gourmet Prime, o app que dá desconto nos melhores restaurantes. Baixe agora descontos de até 50%. Estamos de volta e eu continuo aqui no estúdio com a Lívia Corrêa, que hoje está dando dicas de como fazer dessa nova tendência a unha degradê. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto e eu quero convidar, convidar não porque ela já está aqui, sorrindo, a chefe Maria Fernanda, que vai nos ensinar a preparar um sunomono. Você conhece? Sabe preparar? Olha, parece fácil, mas não é não. Ela vai dar todas as dicas porque é uma comida japonesa que está em alta e muita gente acha, Fernanda. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Olha, muita gente acha, quando escuta falar em comida japonesa, está na moda, né? Todo mundo. E veio para ficar. Sim. Agrada muita gente. Mas muita gente tem a ideia de que para comer ou para preparar uma comida japonesa, tem que gastar muito. É, então, dependendo da comida japonesa, a gente vai incluir salmão, frutos do mar, de uma maneira geral, tem um preço mais alto. Eu trouxe uma receita hoje que ela é super acessível, não só em relação aos alimentos a serem encontrados e a preço também. Então, nós temos as opções mais caras, mas não é tudo caro. Olha, você trouxe um prato que é gostoso. Muito. Que a gente sabe que ao chegar a um restaurante japonês vai servir. A entrada sempre é o sunomono. Exatamente. E o legal é que é muito barato e refrescante. Então, o que nós vamos precisar para preparar o sunomono, Fernanda? Então, a gente vai precisar de três pepinos pequenos ou dois de um tamanho bom assim. E é ideal que seja o pepino japonês mesmo, tá? E ele devidamente higienizado. Aqui eu vou precisar de 250 gramas de açúcar e 300 ml de vinagre de arroz. É importante que seja o vinagre de arroz. Não pode ser vinagre de maçã, vinagre de álcool. Qual a diferença e por que é importante o vinagre de arroz? O vinagre de arroz é o vinagre utilizado em qualquer prato da culinária japonesa. Então, se você usar um vinagre de maçã, pode trazer um sabor indesejado para o seu prato. Tá bom? E aí, a gente tem que usar esse vinagre de arroz junto com o açúcar. A minha calda aqui do vinagre com açúcar, ela ficou mais escurecida porque eu preferi utilizar o açúcar demerara. Mas, tirando o açúcar mascavo, você pode usar o açúcar refinado também. Ah, mas você, como chefe, você optou por usar esse açúcar por algum motivo? Eu sempre opto pelo açúcar demerara por ele ser mais saudável. Eu evito usar o açúcar refinado. O mascavo, apesar dele ser mais saudável, ele vai trazer aquele doce meio da rapadura e eu não quero isso no prato de japonês. Entendeu? Eu ia te perguntar se mudava o gosto. É, o demerara ele não altera. Não, por isso que eu gosto dele, porque ele não é prejudicial como refinado e também não altera o sabor como mascavo. Tá? E aí, eu vou misturar esse vinagre de arroz com o açúcar e é importante que a gente leve ele para ser aquecido. Para ele perder esse granulado do açúcar, se transformar numa mistura homogênea, como uma calda mesmo. E, mas a gente não pode deixar ele ferver muito. Começou a ferver, desliga o fogo e deixa esfriar. Leva para a geladeira e deixa ele ficar totalmente frio. Tá bom? Olha, com a ajuda de uma mandolina ou fatiadora, a gente vai usar para a gente ter o pepino mais fino mesmo, que é essa a intenção. Então, caso você não tenha em casa, pode usar a faca, que com cuidado a gente consegue. Então, para cortar o máximo fininho que você conseguir. Isso, o mais fino que conseguir. A mandolina, ela te ajuda bastante a conseguir esse resultado, mas a faca também é ótima. Com muito cuidado, porque a mandolina, ela é bem afiada. Aqui, ó. Tá vendo? Assim, já temos o nosso pepino. Deixa eu trazer para cá. É um prato, assim, a gente pode dizer, não é, Fernanda? Que é um prato mais fácil de preparar. Só que, lógico, tem os truques e dicas que a gente tem que saber com relação às misturas. Aqui, o ideal, a gente faz... Essa quantidade que eu dei das medidas estão todas certinhas. Então, quando a gente for... Porque a gente vai cobrir o pepino com a calda. Tá vendo? É importante cobrir tudo. Quando a gente cobrir, se isso aqui estiver quente, se essa calda estiver quente, vai cozinhar o pepino. E não é a minha intenção, porque a salada, ela é totalmente crua. Depois que eu cobrir o pepino, assim, com essa calda, ele vai para a geladeira e é importante que ele fique 12 horas gelando. Tá bom? 12 horas. 12 horas. Então, por exemplo, se eu tenho... Tá, se eu tenho um jantar hoje, eu resolvi preparar, né? Para receber, porque é lindo, diferente. Então, eu tenho que me preparar, preparar esse prato pela manhã. Isso. Você tem que preparar ele pela manhã? Se o jantar está marcado às 20 horas, eu tenho que preparar às 8 da manhã. Exatamente. Para o pepino poder absorver esse vinagre, para poder passar todo o sabor, a gente precisa desse tempo. Ou seja, tudo aquilo, né? O prato, quando a gente pede a entrada de um restaurante japonês, já está preparado. Já está preparado. À 12 horas. Isso. E interessante que sunomono, em japonês, significa comida em conserva, alimentos em conserva. Então, o sunomono, por ele estar em vinagre, mesmo com açúcar, ele vai ter uma validade, um período de validade muito bacana. Ele não vai estragar. Então, você pode preparar uma quantidade maior e deixar na geladeira. Exatamente. E aí, você vai comendo no seu dia a dia. Se você quiser comer um pouco hoje, um pouco daqui a três dias, super tranquilo. Porque ele vai estar em conserva. Agora que você já tem preparado aqui, tem algum toque final para a gente? Então, depois de coberto, é legal, gente. A gente vai terminar com gergelim preto, tá? Pode ser o gergelim torrado, o claro? Pode, não tem problema nenhum. Mas é interessante que a gente ou misture esses dois tipos ou use só o preto. Tem diferença no sabor do gergelim preto para o claro? Os dois sendo torrados não faz diferença. Mas é bacana, pelo contraste de cor, a gente usar o preto. Porque vai ficar bem bacana. Eu vou botar nesse aqui. E aí, é importante a gente botar o gergelim só depois dessas 12 horas de descanso, tá? Não leva ele para a geladeira, porque o gergelim também é uma textura na hora que a gente for comer. Então, ele, em meio líquido, depois de 12 horas, ele já vai perder a textura que a gente deseja. Então, eu vou botar aqui no... Então, o gergelim tem que ser colocado na hora que vai comer. Como finalização, isso mesmo. Deixa eu pegar uma câmera aqui. Vai terminando aí, que daqui a pouco eu venho para você finalizar e a gente experimentar, tá bom? Claro. Bom, Lívia, fala para a gente. Finalizado? Então, tá finalizado. Esse aqui é o Baby Boomer, tá? Ele foi feito com gel moldado. Ele começa com gel nude e termina com gel colorido. Na verdade, esse aqui é o Baby Color, porque ele tem a cor azulada. O que mais pedem hoje, quando a mulher chega para fazer a unha, né? Isso, para fazer a unha, hoje ela pede o Baby Boomer mesmo. E a unha é clássica. Mas são mais pedidos hoje? São mais pedidos hoje. Mas sempre com cores, assim, mais quentes, mais verão. Ou elas usam também um nude, uma coisa mais... Elas usam nude, uma francesa, com o Baby Boomer, com o degradê do Baby Boomer. Mas, por exemplo, de 10 mulheres que sentam na sua frente para fazer unha... Oito pedem Baby Boomer. Oito pedem, tá vendo, Fernanda? A gente tá fora da moda, tá? Estamos desatualizadas. A Fernanda que estava aqui fazendo fitness comigo, se você ligou. Agora eu perguntei se ela iria usar isso daí. Não vou usar. São várias técnicas, gente. Hoje em dia tem gel moldado, tem porcelana, tem fibra de vidro, tem fibra de seda. São inúmeras técnicas, mas assim, não é necessário nenhum cuidado específico, porque a unha é bem resistente. Ela demora um certo tempo para crescer, enfim. E hoje em dia a gente tem essa praticidade, essa tecnologia para ajudar a mulher. Agora, mito ou verdade que esse tipo de trabalho deixa a unha fraca quando você retira? Me fala. Entendo. O que acontece? Depende do profissional e da técnica que ele tá utilizando. Porque hoje a gente tem um maquinário específico para retirada da unha e dependendo da técnica do profissional, da qualidade do trabalho dele, você não chega a destruir a unha natural da pessoa, entende? Ele dura um pouco mais, se você quiser retirar, não tem problema. A unha de porcelana você pode retirar ela com um produto químico que deixa a unha perfeita, não tem nenhum problema. Então, o danificar na unha depende muito do profissional que faz a retirada. Isso, depende muito. Ou faz a manutenção, né? Ou faz a manutenção. A forma que faz a manutenção também pode... A qualidade do profissional é muito importante. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Aproveite aí as minhas ficaram lindas. Obrigada. Bom, Maria, e aí? Você acrescentou algo? Sim. Finalizamos aqui com o gergelim preto. E o sunomono, ele basicamente é uma salada feita só com pepino. Mas fica muito interessante acrescentar algum tipo de proteína. O mais conhecido que a gente encontra nos restaurantes é o cani. Mas também fica muito bacana colocar camarão. Você fazer um camarão num tamanho pequeno, no vapor e acrescentar na salada também fica legal. Hoje eu trouxe... É fácil, por exemplo. Você fez e mostrou aqui com o cani, não foi isso? Sim. Mas é fácil encontrar onde encontra. O cani hoje você pode encontrar em qualquer supermercado, hortifruti, a gente acha com uma certa facilidade. O interessante é que o cani, ele não precisa passar por nenhum tipo de cocção. Ele vem pronto, é só cortar. É caro, barato? Olha, uma média assim de 250 gramas sai a 13, 14 reais. É, baratinho, né? É uma salada que fica... E dá pra fazer a salada pra quantas pessoas com essa quantidade? Com essa quantidade, pra ser servido como entrada, a gente consegue servir 6, 7 pessoas. Agora fala só pra gente finalizar, Fernanda, dá a dica, né? Do pepino. Quando que a gente sabe, como que a gente sabe que o pepino está bom na hora de escolher? Na hora que a gente vai escolher o pepino, é interessante que ele não esteja muito duro. A gente tem que apertar ele, ele não pode estar duro, porque senão ele não vai estar tão adocicado como a gente quer. Se ele estiver meio duro, ele ainda vai estar meio amargo. Entendi. E aí, gostou? Muito bom, maravilhosa. Vou ficar comendo aqui. Fico feliz que você tenha gostado. Muito bom, e o açúcar eu gosto assim, sem tanto doce. É, essa medida... Maravilhosa. É, exata, não vai ficar tão doce. Aprendi. A intenção é ficar vinagrado. Aprendi. Aprendeu, Cláudio? Aprendeu, Cláudio? Cláudio vai fazer pra mim também. Isso aí, a intenção é que ele fique avinagrado, adocicado, mas que não pese nem tanto o sabor do vinagre, quanto o sabor do doce. Vou provar também. Depois a Lívia vai provar a nossa modela, as meninas. Ah, vai. Olha, deixa eu me despedir de você. Comendo aqui. Te agradecer pela participação. Então, sempre bem-vinda, tá, Maria Fernanda? Que bom que você gostou. Eu acho que a gente tem que mostrar mesmo isso, né? A questão que a gente sabe que, dependendo da culinária, vai ter pratos mais caros, pratos mais baratos. O importante é a gente levar a criatividade, né? Mostrar que tem coisas que a gente acha que é muito difícil de fazer. E o legal é que é uma receita que é fácil de fazer. Todo mundo em casa consegue. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem Projeto Verão. Não sai daí que a gente vai aprender como ficar maravilhosa. Até já. Vamos falar de mega transformação. Com o Palmeia Gardena anunciou no decorrer dessa semana, hoje, dia 8, nós vamos falar sobre a mega transformada, a Maria Cecília. Será que vocês vão gostar do cabelo dela? Será que ela vai gostar do cabelo dela? Vocês vão ver isso tudo aí no palco do Banjo Mulher, tá bom? Espero com vocês. Um beijo. De volta e chegou a hora de pensar no verão. Ah, o verão, que delícia, hein? Tá chegando a estação mais esperada do ano e eu te pergunto, você está pronta? Hã? Não, calma, não se desespere, pois o Banjo Mulher vai te ajudar. Ainda dá tempo. É o Projeto Verão 2020. Olha, todos os dias nós estaremos lhe dando dicas para entrar com o pé direito no verão e com tudo lá em cima. E hoje é dia de preparar o corpo. Na semana passada, a gente falou de treino HIIT e hoje nós vamos falar de treinamento funcional. Com certeza, você já ouviu, ah, aquele treinamento funcional, vou fazer funcional, enfim. Quem vai mostrar para a gente tudo é o profissional de educação física e personal, Fabrício Rego. Ele está aqui com a gente, trouxe um aluno, a dançarina Mariana Torres. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, Mariana. Vamos lá, agora é com você o palco. Tá ótimo. Projeto Verão 2020. A gente quer ficar em forma. Tá ótimo. Vamos lá. Na verdade, o treinamento funcional que a gente vai fazer é para preparar você para atividade de vida diária. Isso é qualquer atividade que você faça dentro do dia a dia, você vai ficar mais forte, mais bem disposto para isso. E a gente, todos os movimentos que a gente vai fazer aqui agora, basicamente você faz no seu dia a dia. Primeiro que a gente vai fazer agora é como se você fosse pegar alguma coisa embaixo da sua cama e a gente vai preparar toda essa parte de corda e toda a parte de abdômen, já preparando o corpo para isso. E aí para isso a gente agacha, a gente vai catando lá na frente, parei aqui, eu conto de um até três e volto fazendo isso. A Mariana vai mostrar aqui para a gente aqui rapidamente. Enquanto a gente faz essa movimentação, você tem que pensar no seguinte, sempre estabilizando o seu corpo, a cabeça sempre alinhada lá com você, você conta até três e volta. Principalmente esse problema que é voltado para o público feminino, a gente não pode ficar muito tempo, porque as mulheres às vezes têm uma tendência natural de não conseguir apoiar as mãos, então a gente tenta fazer essa movimentação. Repete lá de novo, por favor. Muito tempo apoiado, às vezes ela sente um pouco o punho. Então para você que está começando, querendo fazer alguma coisa, pode fazer três segundinhos, volta devagar. E caso você não consiga fazer sustentando lá, apoia os joelhos, por favor. Vai lá. Segurou, apoia o joelho, sustenta um pouquinho. Três, dois, um, só estendendo o seu cotovelo e volta. E aí uma coisa legal que é também, para a gente fazer dentro do treinamento funcional, porque muitas pessoas acham que é só correr atrás de cone, mas não. É a gente acelerar, desacelerar, mudar de nível, que a gente trabalha os pilares de movimento. E aí, para isso, você sempre, quando você anda, você já faz essa movimentação. Então, você chega primeiro com o calcanear para você agachar e voltar. Mariana, por favor. Desceu, voltou e volta. E vai alternando as pernas. Sempre tentando manter o equilíbrio no seu corpo. Porque o mais importante, antes de você botar muita movimentação, é você conseguir estabilizar. Com isso, a gente trabalha também o tempo inteiro. A intenção do treinamento é trabalhar o corpo inteiro de uma forma global, tá bom? E aí, as mulheres, às vezes, estão dirigindo o seu carro. Dentro do nosso treinamento, a gente pode pensar da seguinte forma. Vamos pegar uma bolsa atrás? Então, a gente pode botar essa movimentação sem abaixar demais. A gente avança a perna direita, pega a bolsa lá atrás do carro e volta. Isso a gente já está integrando o movimento. Por favor. Foi lá, pegou a bolsa, volta. Voltou de novo, tá aí trocando os lados. Quantas vezes para você que está começando? Você pode fazer de quatro a seis vezes. Não precisa botar muita coisa, tá bom? Uma coisa importante, essa parte é muito legal. Você quer fazer um treinamento? Vai no banheiro, não quer sentar. E aí, o treinamento funcional pode te ajudar a fazer isso. De que forma? A gente trabalha a parte respiratória? Então, a gente senta lá, faz as forças, estabilizou, mantém o seu quadril lá atrás, puxa o ar lá em cima e volta. Repete isso quatro vezes para mim. Isso aí é importante para as meninas. E aí, ó, foi, voltou. Importante na hora de respirar, segura lá. Vamos, você tem força. Isso, isso, puxou o ar e volta. Puxa o ar e volta. E aí, as pessoas acham que essas vezes é muito simples, mas não. Volta, a gente já está trabalhando toda a estabilidade e postura do equilíbrio do nosso corpo. E aí, o que a gente pode fazer? Nossa, treinamento funcional tem muita coisa que a gente se desloca de um lado para o outro. Dentro da sua casa mesmo, o que você pode fazer? Estabelece como se fosse uma cruz, forma um L e aí você avança a perna direita, volta para trás, dá um passo para o lado, dá um passo para o outro. Vai à frente, vai atrás, como se fosse uma dança. Bota uma música que você goste e aí você avança e volta. E aí, essa parte, ela faz de letra porque ela é dançarina, já viu, né? E aí você repete seis vezes com a perna direita, seis vezes com a perna esquerda. E aí você pode fazer, troca o lado também. A gente tem que trabalhar os dois lados, não existe essa possibilidade de a gente trabalhar um lado do céu. Porém, é isso. E a pessoa acha que... Em casa, desse jeito. Ei, ei, ei. Como que faz? Só para encerrar aqui a história de saia e salto. Um, dois, três e quatro. Forma um L e ao contrário, um L para um lado, um L para o outro. Frente, atrás, para um lado e para o outro. A gente ganha agilidade, aumentando a velocidade. Frente, atrás. E o outro. Aí pega o marido. E já pode até dançar. Melhor? Melhor. Adorei a dica. Agora eu só me falo o seguinte. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Porque a gente não vai estar, por exemplo, ótimo. E a gente sempre dá a dica que o ideal, se você puder ir à academia e malhar com o profissional. Se você vai fazer alguma coisa em casa, até muita gente não fez nada e quer começar. Quais são os cuidados? Porque não é só fazer de qualquer jeito, não é, Fabrício? Não, com certeza não. O ideal mesmo é que você faça um movimento próximo do que você faz no seu dia a dia. Até você, ao invés de subir no banco, às vezes a pessoa quer colocar alguma coisa lá no alto. Às vezes você pode avançar aqui um pouquinho, abaixa um pouquinho. Vá lá em cima, como se fosse colocar alguma coisa em cima do seu armário. A intenção é você ter o equilíbrio, ter a consciência corporal, antes de querer acelerar os movimentos. Tenha sempre um equilíbrio do corpo, sempre focando na respiração. Cuidado para não ficar muito tenso e nunca querer correr antes de andar. Tá ótimo. Obrigada, é sempre bem-vinda. Nada, obrigada. Obrigada. Voltem sempre. Adorei a dica, tá? Bom, agora, olha só, a gente já falou em estilo no primeiro e segundo bloco, mas o estilo também pode estar na sua casa. Eu vou chamar agora o vídeo da MMGM, onde o Fábio vai nos dar algumas dicas de móveis planejados. Vamos assistir. Isso aí, Gardênia. A dica de hoje, cozinha planejada, o sonho de toda mulher. Então, vamos dar algumas dicas para que esse sonho se realize. O primeiro passo é ter as medidas da cozinha, medidas do ambiente. Você ter a medida, se é um empreendimento novo, um empreendimento antigo. O empreendimento novo, geralmente, você vai ter esse tipo de planta. Quando você tem a escritura ou no caderno de entrega do imóvel, você vai ter esse tipo de planta. Com esse tipo de planta, você vem à loja, uma de nossas lojas, que a gente desenvolve o projeto para você. Ah, Fábio, eu não tenho, meu empreendimento não é novo. Como é que a gente faz? A gente manda um profissional na sua residência para tirar as medidas da sua cozinha. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nosso profissional treinado vai desenvolver um projeto com as suas características, com os eletromésticos que você for usar e o estilo de cozinha que você quer. Aqui na loja, por exemplo, a gente tem uma cozinha estilo americana, que é essa que está aqui atrás de mim. A gente tem cozinhas mais modernas, com estrutura metálica, que está usando muito hoje. É uma tendência de mercado. Gardênia, outra coisa importantíssima. Qual a hora de fazer o meu projeto? Antes da obra, depois da obra, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Antes da reforma, depois, sempre antes da reforma. Por quê? Na hora da reforma, quando o seu empreiteiro, o seu pedreiro, for fazer a sua obra, ele já vai ter a sua planta de pontos. Você vai precisar mudar um ponto de água, ponto de esgoto, ponto de luz, ponto de micro-ondas, ponto de gás. Então, parte importantíssima, sempre antes da obra. Gardênia, essas são as dicas de hoje sobre cozinha planejada. Então, em breve, mais dicas sobre outros ambientes da casa. Aqui, nós estamos na loja da Rio Decor, grupo MMGM, na Washington Luís. Então, Rio Decor, vem pra cá. Bom, a gente vai pro nosso último intervalo e no próximo bloco, eu vou conversar com os atores do espetáculo Paraíso Perdido. Tem ainda o nosso hashtag Divano. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e sexta-feira também é dia de arte, de música, aqui no nosso Bande Mulher. A gente sempre está convidando um artista para nos trazer o que tem de melhor, o que está acontecendo de melhor aqui no cenário cultural carioca. E hoje, meus convidados são Bruno Peixoto, Mariana Seabra, Plínio Lopes e a Luana Oliveira Atores, que fazem parte do elenco de Paraíso Perdido, a peça em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Sejam bem-vindos. Obrigada. Todos lindos, como a Lili, nossa maquiadora aqui, tá falando. Tudo com cara de galã aqui, maravilhoso. Sola um pouquinho da peça, meninos e meninas. Olha, o espetáculo é muito bacana. A gente está fazendo com muito amor, com muito carinho, né? É um espetáculo que a gente começou um processo já há seis meses atrás e a gente montou um grupo de estudos. E desse grupo de estudos surgiram alguns textos que a gente vinha trazendo, debatendo livros e tudo mais. E no meio desse processo veio esse presente, que era um projeto do Bruno Peixoto com a Luana Oliveira. Já era um texto que eles conheciam, que eles já eram apaixonados e precisavam de cinco atores. E aí calhou certinho de ser três mulheres e dois homens. Tá faltando uma, então. Tá faltando uma, exatamente. A Renata Canossa. Exatamente, tá faltando uma. E aí a gente falou, eu acho que tem que ser esse elenco. Então é a gente. E do que fala a peça? A peça trata de cinco amigos que estão na festa de aniversário da Bárbara, que é a personagem da Renata. E aí nessa festa eles decidem começar a jogar Verdade e Consequência. E daí a peça começa a ficar um pouco sinuosa. Começa a surgir. Olha, Verdade e Consequência nunca deu certo comigo. Um pouco a gente dá certo, Verdade e Consequência. E começam a vir várias verdades, né? As verdades começam a vir à tona. E a gente percebeu que a peça fala muito sobre um assunto que tá aí, né, cara? Que é sobre o relacionamento abusivo. E assim, isso foi vindo aos poucos. Pela diretora, pela gente. E a gente falou, cara, falamos sobre um assunto que tá aí, gritando. Que não pode mais ser ignorado hoje, né? Porque a gente vive numa sociedade em que o machismo é tão institucionalizado que demorou muito tempo pra gente perceber que certas características de uma relação não eram tão naturais ou legais assim. E hoje em dia isso não passa mais despercebido. Então, com o tempo ficou claro pra gente que a peça, o buraco era mais embaixo da peça. A gente achava que era uma peça assim, ah, com um amigo e tal. Aí a gente foi vendo que não, calma aí. A gente fala de um tema muito sério. Essas pessoas que seguem vocês nas redes sociais, elas acompanham também no teatro? A gente trabalha pra tentar levar essas pessoas. Ainda são públicos um pouco diferentes. Quem acompanha o conteúdo das redes sociais nem sempre já foi afetado pelo teatro a ponto de querer ir. Então, o nosso trabalho é tentar convencer que você precisa conhecer. E que a arte vai, assim, como você disse no início, né? Te transformar, transformar a sociedade. Então, a gente tenta levar o público das redes sociais pro teatro. Porque é completamente diferente, né? A gente tem um público hoje que desde criança, né? Se acostuma ali a falar no WhatsApp e não está olhando de frente. O teatro, você tem um contato. Você é afetado. É uma delícia. Você senta, você ri, você se diverte, você vê o ator pertinho. E geralmente essa pessoa que está, de certa forma, viciado, né? Nesse contato que só separa as pessoas. Por um lado que a internet veio pra trazer muitos benefícios. Com relação ao nosso emocional, a gente sabe, a gente sempre fala nisso também. A gente está vendo aí, eu converso com psicólogas, psiquiatras, o número de meninos, meninas, cada vez mais jovens, com depressão, tentando suicídio. Exatamente por essa distância. A gente brincou junto, a gente correu na rua juntos. Quando eu morei no interior, eu corri, eu tinha meus amigos. Vocês, não sei como a infância de vocês, mas a gente era mais próximo. Hoje está todo mundo muito afastado, não é? A gente veio falando sobre isso no carro, né, Bruno? Exato. Eu falei, ah, eu quero muito ter uma casa agora. Eu estou com um filho pequeno, recém-nascido, e a gente quer ter outro, e quer ter cachorro. Então, eu falei, eu acho muito complicado criar um apartamento, né? Eu falei, eu queria muito ter uma casa, porque eu fui criado no interior do Paraná, em casa. Eu nunca morei em apartamento. Eu vim morar em apartamento quando eu vim pro Rio. A Luana mora em casa ainda, não é, Luana? E aí, só que aqui no Rio tem essa questão. E essa questão do olhar, a personagem da Luana tem muito isso, né? Ela fala exatamente essa frase que você falou. A Luana também ilustrou aí uma campanha em Caxias, em Duque de Caxias. Foi. Eu quero até mandar um beijo pra todos aí, né, da Prefeitura de Duque de Caxias. Pra Jane, a mãe da Luana, que eu... Enfim, você ilustrou uma campanha com relação ao feminicídio, à violência contra a mulher. Eu acho bem importante. Vocês são muito novinhos. Vocês são bonitos, né? Atraentes e eu acho que é importantíssimo vocês usarem o talento, a beleza, né? Tudo que vocês têm favorável a vocês, pra que a gente possa realmente situar de uma forma, né, positiva essa nova geração, os jovens. Eu quero muito que vocês levem esse público ao teatro, né? Eu acho que o teatro, ele abre diálogo. E foi muito interessante quando a gente saiu da estreia e todo mundo falando sobre os personagens, cada tipo, cada dor. Que às vezes a gente se identifica com quem tá no palco. Então isso pra gente foi mais importante, assim. A Luana fez essa campanha em Caxias e a gente fez junto, né, mano? Uma cena em Caxias, né? O Haroldo até mandou um abraço pra ele e convidou a gente. Ah, o Haroldo Brito, maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele convidou a gente. Faz um trabalho incrível, né? É, incrível. O prefeito também, o Austin Brito, faz um trabalho. A gente foi muito bem recebido lá. A gente tá com um fórum permanente aí de combate à violência contra a mulher. A gente precisa parabenizar, né? A saúde também, muito bem. Agora vocês vão ter uma função aqui que eu acho bem difícil. Confesso que eu fico louca pra opinar, pra dar o meu não posso. E vocês vão ter que escolher agora, geralmente é surpresa, tá? A gente nunca avisa eles. A nossa Diva da Semana, de segunda a sexta, nós temos uma Diva aqui no programa. E aí, às sextas-feiras, os nossos convidados escolhem a Diva da Semana. E o pior, a pior missão, pra quem está aqui no último dia do mês, porque tem que escolher a Diva do mês. E hoje vocês escolhem a Diva da Semana. Vamos lá, preste atenção. Eu faço faculdade e eu costumo ter um estilo moderno, me sentir à vontade. Como eu faço faculdade, então eu procuro sempre ir de maquiagem, porque eu faço faculdade de fotografia, então às vezes eu acabo sendo modelo e fotografando. Meu nome é Camille, eu considero o meu estilo um pouco básico, mais confortável, eu estudo ainda, mas eu gosto de usar bastante acessórios. Para sair, eu gosto de usar um short, uma calça, uma blusinha larga. Meu estilo é um estilo sempre muito confortável, porque eu estou sempre fora de casa, estou sempre no meu curso, que eu ainda estou estudando. Então eu gosto sempre de estar confortável, mas um confortável ligado nas tendências. Meu estilo praticamente é clássico, né? Eu ando preparada para esse tempo louco no Rio de Janeiro, é casaquinho, óculos. Eu sou diva, hashtag divando. 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 E as nossas divas aí da semana, muito legal, né? Parabéns, muito legal. E aí? Gardelio, meu voto vai para Marcela Amaral, o número um. Ai, eu também vou. O Plínio prestou tanta atenção, gente, até o nome, o sobrenome, ele sabe. Eu gostei também dela. Nós somos atores, a gente tem que parar. Ela tem muita atitude, tem presença. Eu gostei também, mandou ver. O carisma dela. Unânime, né? A paleta dela, você vê a bolsa combinando com a... Olha, gente, a paleta. Adorei. É, a bolsa combinando com o tamanho. Uau, o Plínio. É sério. Adorei o Plínio, é até a paleta. A Mari que entende mais de moda. Fala, Mari. Não, eu acho maneiro, porque hoje em dia a moda é muito mais acessível, né? Então elas falando, ah, não, porque tendência, porque o meu estilo é mais assim, mais assado. Então hoje realmente a moda chega em todo mundo. Então assim, é muito legal. Muito bom. Olha, Marcela, então, unânime aqui, você é a nossa diva da semana e vai estar concorrendo a nossa diva do mês. Lembrando, gente, que não é concurso, é porque o programa quer presentear uma das divas e para presentear uma, a gente precisa escolher, mas todas são divas. Enfim, agora a gente sabe, a nossa equipe sai às ruas e faz. Eles vão encontrando as meninas e fazendo esses vídeos. Só que agora, você pode participar de onde você estiver. E é fácil, basta você mandar um e-mail para divandobandemulher.com Arrasando, né? Fazendo em formato paisagem, ou seja, celular deitado. Aí você vai dizer para a gente, né? Onde você mora, o que você gosta de fazer, qual é o seu estilo. Quem sabe você vai estar aqui como a nossa diva do dia e vai concorrer. Aí vai concorrer, é um presente, tá? Agora a gente vai mostrar um vídeo da nossa produção, da Renatinha, explicando como você vai fazer, tá bom? Oi, galera do Bande Mulher, boa tarde. Eu sou a Renata, da produção do programa e estou aqui hoje para mostrar para vocês o novo formato do Hashtag Divan. Bom, é super simples. É só vocês pegarem o celular e usarem ele com a câmera deitada, tá? Vocês podem pedir para algum amigo, algum familiar e contar um pouquinho do dia a dia para vocês, tá bom? É o seguinte. Vocês vão falar do seu estilo, de como vocês gostam de se vestir. E eu, por exemplo, hoje estou com uma roupa super básica, né? Umas camisetinhas assim, porque trabalhar na produção a gente corre, vai para um lado, vai para o outro, sobra escada. Então, um tênizinho, tá? Meu cabelo, por exemplo, eu gosto de usar ele assim, é o natural, né? Adoro os meus cachos, né? Brinco. Não saio sem brinco de casa, gente. Brinco é essencial. Se eu sair sem brinco de casa, eu me sinto completamente nua, tá? Então é isso, gente. Você que está em casa, mande o vídeo para a gente, porque você é uma diva, assim como todos nós. Eu sou diva, hashtag divando. Ah, tem que ter. Eu pensei que eu não ia falar. Eu sou diva, hashtag divando no final. E daí você aproveita, você pode pedir para a galera do seu bairro torcer, falar, não, é a nossa diva, enfim. A gente vai fazer uma festa, você pode participar, seja de onde você estiver aí assistindo o nosso Bande Mulher. Agora vamos convidar para quem assistiu a peça, teatro, local, hora? Então, estamos no Teatro Clara Nunes, às 20 horas, todas as segundas-feiras. Está sendo um momento especial lá para a gente. A gente fechou também umas pautas no interior do Rio que o Brinco vai passar para vocês. O Clara Nunes, todo mundo sabe, porque é no Shopping da Gávea, né? São cinco teatros lá. O Clara Nunes é o maior teatro que tem lá, então a gente precisa muito desse apoio de vocês para a gente encher aquele teatro. E a gente convida também o pessoal para dias 13, 14 e 15. 13 a gente vai estar em Vassouras, no Casario Shopping. Dia 14 a gente está em Barra Mansa, no Colégio Verbo. E dia 15 a gente vai estar em Paracambi, no Cinemax Imperial Paracambi. Então vamos lá, assistir Paraíso Perdido, a peça. Bom, muito obrigada a vocês. Sempre bem-vindos, parabéns pelo trabalho. O Banjo Mulher de hoje está encerrando e eu quero fechar essa primeira semana de novembro com uma reflexão sobre o tempo. Você já parou para pensar como o tempo está corrido, né? Quando a gente olha, já foi a semana, já foi o mês e a gente já está terminando o ano, gente. É, já acabou. O tempo está passando muito rápido. Mas olha, o tempo é a nossa moeda mais valiosa. O tempo é algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Não tem como voltar atrás, né? Você dizer, ah, eu quero voltar lá atrás para fazer algo que eu deixei de fazer. Ser feliz, por exemplo. Não tem como saber quantos ainda a gente vai ter, né? Quanto tempo a gente vai ter pela frente. O que nós temos de fato é esse momento agora, é o que a gente está vivendo. Então a gente precisa dar valor a cada minutinho, cada segundo assim que o ponteiro do relógio vai, sabe? Contabilizando para que a gente possa viver, realizar as coisas que realmente são importantes e que nos fazem feliz. Isso é essencial e é a nossa missão aqui na Terra. Então não perca tempo. Aproveite que é sexta-feira, amanhã, sábado, domingo. Convida aquele amigo, convida sua família, faz carinho, se deixou de falar com alguém, tenta fazer as pazes. Não perde tempo não, vai ser feliz. Porque é isso que a gente leva da vida. Um bom final de semana para vocês. E segunda-feira a gente está de volta com mais um Banjo Mulher, feito com muito amor, muito carinho, para que você possa sim fazer valer a pena, tá? Um beijo bem grande, até lá.